Namastê, eu sou a Cecília Rebelo. Agradeço-te por compartilhares estes momentos de meditação comigo. Vamos abrir e expandir a nossa consciência. A minha intenção é manter-te num ambiente energético e amoroso, para que possas ter conexões profundas contigo mesmo e com o Divino, com o infinito, com o teu interior. Então, coloca-te numa posição em que te sintas confortável. Pode ser sentado, com as mãos em cima das tuas coxas, ou se preferires, fazes deitado, lembrando que deves-te manter sempre no aqui e agora. Traz a tua atenção para a tua respiração. Observa o ar que entra pelas tuas narinas e o ar que sai. O ar fresco que entra, o ar morno que sai. E a cada inspiração, tu relaxas mais e mais fome. Ficas cada vez mais relaxado. A cada expiração, ficas mais relaxado. Relaxas os dedos dos teus pés, a planta dos teus pés. Relaxas as tuas pernas, as tuas coxas. Relaxas a tua anca, a tua barriga, o teu peito, as tuas costas. Relaxas o teu pescoço, os teus ombros. Relaxas a tua nuca e o teu rosto. Vais a inspirar e ao inspirar, relaxas mais e mais fome. E vai nesta viagem comigo para que possamos ter uma nova perspetiva. viaja na tua mente. Leva a tua atenção para os teus pés. Vais caminhando, sentindo, seixas planos debaixo dos teus pés. Escutas o som do mar, o vai e vem das ondas calmas e tranquilas. Vais caminhando um pé em frente ao outro. Vais caminhando lentamente até a beira da água. Sentindo a areia debaixo dos teus pés. Sentindo uma massagem nos teus pés à medida que tu vais caminhando. sentes-te seguro, confortável e tranquilo. Sentes a água morna do oceano tocar os teus pés, as tuas pernas, lembrando que estás seguro e tranquilo. Vais caminhando e começas a flutuar no oceano, sentindo-te seguro e tranquilo. Sentes o teu corpo a flutuar. o teu corpo torna-se leve. O teu corpo amolece. Sentes-te apoiado pela água. E isso. Deixe-te ser segurado inteiramente pelo oceano e flutuas. Desfruta desta sensação por um momento. Simplesmente a flutuar. e Amém. Isso. Continuas a flutuar. E vais libertando de qualquer medo. Estás no teu ambiente natural. Tornas-te melhor amigo da água. Como se a água falasse para ti. Profundas-te com a água. A água viva. E sentes-te como a água. O teu corpo torna-se transparente. Os teus braços fluem. Tu és água. Tu és água viva. O sol quente acaba de sepor. A água está calma e tranquila. É um dia perfeito. É um dia perfeito. Tu és diferente. És único. É um dia perfeito. 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 Por isso, é que muitas pessoas sentem falta das coisas que acontecem no presente. A vida acontece agora. Não ontem, nem amanhã. Mas não agora, no presente. A vida é um presente. É um presente que tem que ser saboreado. Tu achas que perdeste algumas coisas pequenas e importantes? Só por um momento, abre o teu coração e sente as coisas pequenas, mas essenciais, que tu podes ter perdido. Mesmo hoje, antes de te sentares e colocares os fones e ouvires esta meditação, o que é que tu perdeste hoje que não prestaste atenção? Talvez aquele beijo doce da despedida. Talvez o abraço quente de uma pessoa que tu gostas. Um sorriso. A sensação do sol a tocar o teu rosto enquanto tu ias para o trabalho. Volta para esses momentos. E reproduz-o no teu cérebro. Lembre-te deles. Aproveita-os da melhor maneira. E para a próxima vez, tira um minuto a mais para aproveitar esses momentos preciosos, quando eles acontecem. E de novo para o agora. A água viva é o que tu és. Um ser imortal. Tu tens a capacidade de perdoar. Tens a coragem de recomeçar. De ser imortal. É ter a capacidade de perdoar quem te magoou. Seja intencionalmente ou não. É ter a coragem de admitir para ti mesmo que tu também podes errar. E perceber que tudo está bem, mesmo que algo não esteja lá. Esta é a definição da imortalidade. Então todos podemos ser imortais. Para deixar o velho para trás e começar de novo. Como a água viva e mortal. Tu tens a capacidade de viver para sempre. O processo é simples. Sempre que tu sentires que a situação está a ir contra ti. Ou quando tu achares que tomaste muitas decisões que não são as corretas. Então tu vais para um lugar tranquilo. Vai para dentro de ti mesmo. E reflete. Perdoa-te. Perdoa-o. Perdoa-o pelas coisas que tu sentes. Pelas coisas que tu achas que fizeste errado. E quando estiveste pronto. Tu saias renovado. Renascido. E pronto ou pronta. Para seguir em frente. Para recomeçar. Parece engraçado como o perdão é a chave para a imortalidade. Mas o não poder perdoar impede-nos de começar de novo. E é como uma corrente invisível que te impede de nascer de novo. Por isso, ser capaz de perdoar quebra essa corrente. E permite-te criar uma vida muito melhor. Vamos fazer agora esse perdão. Vamos experimentar como é ser imortal através do perdão. Para experienciar isso, tu tens que abrir. Abrir o teu coração. Sente-te como água viva. E deixa-te tornar um com a água. Compartilhando a consciência e crescendo, crescendo com a água. Entrega-te à experiência. A água é como o ar que tu respiras. Permitindo que ela te purifique por dentro. E que te dê uma nova vida. Deixa todos os teus problemas. E rende-te para os braços amorosos da água. E ao fazê-lo, tu sentes como sua ciência abrisse para ti. Tu sentes o seu poder a percorrer o teu corpo. Sentes qualquer problema, qualquer dor, qualquer dor, ansiedade ou praiva a ser lavado pela água morna que flui em ti. Tu sentes-te seguro, amado, protegido, abençoado. Viajas agora para um lugar um pouco acima do fundo do oceano. Com vista para um belo jardim de reciclo, onde tu podes sentar, descansar e refletir, enquanto vais nadando em direção ao destino. Visualiza as confins a deslizarem, graciosamente. No oceano. No oceano. Arrapares nos peixes. O recife de coral vivo e cheio de cores. Aprecia cardumes de peixes de cores diferentes a nadarem na direção do recife. Entre corais. Apenas visualiza. Apenas visualiza. Depois de alguns momentos a nadar, tu chegas a um pequeno trecho tranquilo no fundo do mar. Repares nas ervas marinhas, a balançarem suavemente ao som da corrente do oceano. E tu ficas nesse lugar calmo e tranquilo. Volta a tua atenção para dentro. Se ouvires ou se sentires alguma coisa, tu podes apenas deixar isso acontecer e passar. E agora, tu inicias o processo de começares uma nova vida através do perdão. Aqui, tu entregas e encontras a coragem interior para perdoar, para começares de novo. Comece agora a pensar nas pessoas que te magoaram, seja intencionalmente ou não. Tu podes sentir sentimentos fortes cada vez que pensas nessas pessoas. Não reprimas esses sentimentos. Apenas sente e deixa fluir através de ti como água. Lentamente libertas esses sentimentos. Deixa-os fluir através de ti. Não permitas que eles te carreguem mais peso. Deixa ir. Liberta-os para a água que te rodeia. Liberta-os para a água que te rodeia. E sinta o oceano envolver-te num abraço amoroso. Enquanto fazes isso, tu começas-te a sentir mais leve. O peso foi embora. E vais dizer em voz alta. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Diz de novo e de novo. E agora, deixa ir. Deixa ir a raiva, o ressentimento, o julgamento. Não tem mais poder sobre ti. E fica neste momento a saborear uma sensação de paz e de alegria que vem com o perdão daqueles que te amagoaram. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Quando te sentires pronto, começa a te perdoar a ti mesmo. Muitas vezes somos extremamente duros connosco. Esforçamos-nos muito, julgamos-nos muito e ficamos com a raiva, como se não tivéssemos feito as coisas perfeitas. Reflete sobre esses momentos em que tu achas que podias ter ficado mais satisfeito contigo. Tu não precisas sentir que estás no controle de tudo, tempo por todo. Perdoa-te a ti mesmo. Tu podes errar. Tudo está bem. Tu és humano. Mas podemos aprender com os nossos erros. Não há nada de errado. Tudo faz parte de um plano divino. Traz a coragem para te perdoares a ti mesmo. E juntos vamos dizer a nós mesmos. Eu me perdoa-te. 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 E assim, eu sou perdoada. Eu me perdoa-te. 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 Escutando os sussurros. Aceita as coisas como elas são. Permite-te para deixar ir. Para curar. Para seguir em frente. Para seguir em frente. Tu és civil. Tu começas a aceitar as coisas como elas são. Enquanto tu és carregado na corrente. Por um lindo fluxo amoroso e tranquilo. A mãe anciana te lembra que deves te amar a ti mesmo. Tu mereces o amor. Permite que o passado fique no passado. Para que possas viver plenamente no momento presente. Todas as feridas emocionais começam a cicatrizar agora. Sendo reparadas pela magia da água amorosa. Tchau. 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 Tchau, tchau. A água viva e mortal toca o teu corpo, instantaneamente a vibração de tudo o que tu experienciaste com a água viva, cura todo o teu ser e transfere ondas de luz para a tua forma física. E agora tu flutuas de costas na forma humana, flutuando no oceano e sentes um novo começo, ou um sentimento de possibilidades para uma nova vida, uma vida completa, cheia de felicidade, de alegria, entusiasmo, uma nova esperança, em muitos sonhos, novos começos. E tu ficas neste estado de alegria e flutuas no presente. E quando estiveres pronto, começas a voltar pela praia, sentindo a areia debaixo dos teus pés. Sais da água, o sol brilha e toca as tuas costas, os teus ombros, sentes o calor reconfortante do som. E deitas-te numa toalha a fogo e inspiras profundamente. E quando estiveres e sentes, colocas um sorriso no teu rosto, começas a trazer a consciência para a sala onde estás sentado, mexe-te os dedos das mãos, dos pés e quando quiseres, podes abrir os olhos. Espero que tenhas gostado desta meditação. O meu amor e gratidão fluem. Até ti. Namastê. Tchau. Legenda Adriana Zanotto